Então é isso, quer dizer que vocês dois são amantes? Não é isso que você tá pensando, não é nada disso. O que é isso? Vai ficar dando explicação pra essa zinha aí? A gente não deve satisfação de dar nossa vida pra ela, não. Devon, aqui não, é muito perigoso, a Bel pode entrar. Então tá bom. Então eu quero você que meia hora vai no deposto. Eu quero fazer minha última farinha aqui nesse sentido, tá? Vocês tão achando que vão tomar todo o dinheiro da Bel, é? É uma pena que tenha entrado uma pedra no caminho de vocês. Uma pedra preciosa que... Escuta aqui, Ellen! Oi? Por mais que você esteja afim de jogar, eu tô fora desse jogo. Eu já me demiti e a Leona vai se demitir também, acabou. Vai ser demitir coisa nenhuma, tá? Os dois vão continuar aqui, trabalhando aqui no cargo que eu quiser e com o salário que eu quiser. E se vocês tenharem qualquer coisa contra mim, eu tenho um dossiê que eu não vou pensar duas vezes em mostrar pra todo mundo. O que é? Tá nervosa, tolinha? Otária? Você acha que eu ia aparecer aqui com a fita original? É? Mas foi bom, né? Foi bom que pelo menos você extravasou a sua raiva e vai ficar doente, porque eu não admito... Solta! Empregadinha! Solta! Solta ela, Ellen! Solta! Eu não admito empregadinha que fique faltando por motivo de doença, tá? Eu desconto o dia do trabalho! Não vá de mim, não! Escuta aqui! Você quer o quê? Quer tripudiar? Quer humilhar? Quer o quê? Quer visar em cima da gente? É isso que você quer? Não, isso pra mim aqui é só hora do recreio. Eu quero entrar de sócias, excelente empreendimento de vocês. E aí, conforme o tempo for passando, eu vou deixando vocês a par das minhas condições. Ok? O que é nervosinha, raivosa? Você é um gato, hein? Nossa, que delícia! Pelo amor de Deus! Sai daqui! Pode continuar! Pode continuar a pegação! Vai embora daqui! Sai! Tava quente! Tava gostosa! Peraí que eu vou me arrumar primeiro que eu não quero deixar vocês lá fora, hein? O que é isso? O que é isso? Calma você, calma! Calma! Calma, gente! Beijo! Pode ficar com a fita pra você! Eu já falei pra você, fica calma, calma! Escuta! A gente tá na mão dela agora. A gente vai ter que fazer o que ela quiser. Então calma, tá? A Tereza Pacheco tá em Vitipoca. Mas aonde? Eu preciso de mais informações. O que você tá dizendo é muito vago. É tudo que eu sei, eu juro! Ah, sim. Você tá me forçando a apertar o 100, Destaque? Eu vou mandar esse vídeo onde você é o vilão que trafica remédios pros jornais. Diz logo onde é que tá a Tereza Pacheco. Tá num hospício ou num cárcere privado? Mas eu tô falando a verdade. O Estevão me pagou pra fazer a dona Tereza Pacheco ficar dopada. Ele não queria que ela saísse daqui de jeito nenhum. Escuta aqui. O Estevão não pode saber que nós estivemos aqui, Destaque. Vou deixar. Todo dia eu me arrependo pelo que eu fiz com a dona Tereza. Pelo que eu faço. Eu não queria que fosse assim. Mas a minha mãe tá doente. E com o meu salário não dá pra comprar todos os remédios. Isso não justifica o que você tá fazendo. Traficar remédios é crime. Você devia tomar vergonha na cara e sair desse hospício. Senão quem vai acabar maluco aqui é você. Vambora, Martinho. Não tem mais nada pra gente fazer aqui. Você sabe onde é que fica, Bia de Poca? Sei. É no caminho pra Juiz de Fora. Você tem que pegar Rio Petrópolis. Eu vou só ligar ali em casa pra avisar minha família, tá? Rápido. Letícia, você já foi bacana indo no hospício. Não precisa ir comigo até lá. Não, depois é arriscado. Eu não quero que você se exponha. Você não prefere que eu te leve pra casa, não? Não. Eu quero ir com você. Essa é uma missão que a gente vai realizar junto, Martinho. Como dois bons irmãos. Era só o que faltava, né, Estevam? A gente ficar refém da Ellen. Calma que não é o fundo do poço, não. A Bel vai vender a parte dela na empresa. Não, não vai. Porque a Ellen vai atravessar o jogo. Vai fazer tudo que tiver ao alcance dela pra poder atrapalhar a gente. Ela já sacou o nosso plano, tá, Estevam? Não é o fim. Olha aqui, Leona. Se o Foguinho, depois de tudo o que aconteceu, vai e põe a Ellen no poder, qual a conclusão que a gente pode chegar sobre isso? Ele tá sendo tão chantageado quanto a gente, né? Exatamente. A gente tem que descobrir que chantagem é essa. Que telhado de vidro é esse? É, gato. E quem vai descobrir isso é você, né? Sim, porque já deu pra perceber que ela tá louquinha por você. É só você se fazer de servil, de obediente, que ela vai acabar abrindo a guarda. Oi, meu amor. Oi. Tudo bem? Como é que foi com a Celina? Vocês estavam discutindo? Aconteceu alguma coisa? Olha pra mim, né, Bel? A Ellen vai colocar a Luxus de ponta cabeça. Ela vai acabar com essa loja. Quando isso acontecer, eu quero estar bem longe daqui. Vambora, meu amor. Não, não, não. Eu quero falar com a Ellen e com o Foguinho. Eu quero ver com os meus próprios olhos. Eu quero entender o que tá acontecendo. Isso aqui é a obra da vida do meu tio. Eu não quero que a Luxus afunde. E já que eu sou uma das donas, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance pra não deixar isso acontecer. Pois eu digo que você vai perder o seu tempo. Você vem comigo? Não. Eu não quero mais olhar pra cara daqueles dois malucos. Pois muito bem. Tchau. 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 Tchau.